Estou aqui com esse tambaqui, é um peixe muito típico aqui em Rondônia e bora lá limpar né moçada, bora limpar esse peixe porque aqui quem tem que limpar é eu, então vamos lá, bora para o vídeo já fui firme aí moçada, tirando as escamas desse peixe esse peixe pesa 8 quilos, então já fui firme aí, tirando as escamas eita que vídeo satisfatório, olhando assim é muito prazeroso de ver mas dá um trabalho para limpar e só muita gente me pergunta, ah por que você não maçou inteiro com a escama é porque eu comprei para mim comer assim durante o dia a dia, entendeu aí eu prefiro tirar a escama e limpar bem limpinho e aí põe câmera lenta aí para vocês verem olha eita moçada, é escama voando para todo lado aí depois eu fui limpar aí a nossa bancada, eita bancada top hein fui limpar aí para a gente cortar o tambaqui para a gente limpar ele, abrir ele e limpar, fui abrindo aí pela cabeça tomara que os cacu não banem meu vídeo por causa disso aí fui abrindo aí moçada ó ô trem véi duro, fui tirando aí as buchadas tudo de dentro aí vou mostrar para vocês aí o fel, olha o tamanho do fel do bicho aí fui limpando, abrindo aí, limpando tudo bem limpinho para ficar no jeito, olha e esse peixe estava gordinho tá, tinha bastante banha aí fui jogando uma aguinha aí, eu fui limpando tudo aí moçada, eu fui cortando em postas desse tamanho aí ó que aí depois eu divido as porção e aí a gente vai comendo durante o dia, durante a semana aí eu corto tudo assim ó, deixo tudo em postas, tá vendo olha, aí depois na hora que eu for fazer, eu só, né, limpo mais, bem limpinho e faço pronto, e a cabeça eu guardo para quando eu for fazer um caldo, aí eu uso a cabeça esse aí foi o nosso vídeo, tchau